Agora a gente vai dar uma olhada no 2-5-1 menor. Naquela última aula a gente viu o 2-5 maior, agora a gente vai ver o 2-5-1 menor. Então, assim, no caso eu vou pegar o exemplo de Ré menor, como o meu primeiro menor. E o Ré menor sendo o meu primeiro menor, o 2 dele vai ser o Mi, meio diminuto, o 5 vai ser o Lá 7, nesse caso eu vou botar uma décima terceira menor, e o Ré menor. Então fica isso aqui, ó. Vamos gravar aqui também. Então fica o Mi, meio diminuto, Lá 7, décima terceira, Ré menor. O esquema do Wolkenbass é bem parecido com outro exemplo, né? Você pega o Mi, aí toca o Si bemol. Aí você vem Mi, Si bemol, Mi, Si bemol, Lá, Si bemol, Dó, 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 Dó. E aí vai tocando o tomatiz. E aí para improvisar, para criar solos, melodias, fica bem interessante. E aí é isso aí. Estuda esse material que é bacana.